Vai uma sopa aí, minha irmã Ficada por espíritos de luz Vai uma sopa, irmão Água refresca um pedaço de pão Água refresca um pedaço de pão Também um abraço pra terra, quem quiser Aqui viemos na paz do rabi de Nazaré Legume cascado, panela no fogo Paz e alegria, labor pensuado Dois lados da vida, duas dimensões Mexendo a alquimia da boa vontade As meninas cortam, obreiros vigiam E em nome de Deus, é Jesus quem tempera A sopa do bem com o divino sal da terra Não estou dando aqui nada de meu É do alto que esse amor procede Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz Pra quem dá e quem recebe Nem que alguém citasse a Bíblia inteira Sem a caridade o dom se perde Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz Pra quem dá e quem recebe Não estou dando aqui nada de meu É do alto que esse amor procede Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz Pra quem dá e quem recebe Nem que alguém citasse a Bíblia inteira Sem a caridade o dom se perde Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz Pra quem dá e quem recebe Vai uma sopa aí, minha irmã Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz Também um abraço pra quem quiser Aqui viemos na paz Por Rabi de Nazaré Arbitrante O amor-vela A�?" Paganda on O amor-vela Luz O amor-vela E JULIO O amor-vela O amor-vela O amor-vela O amor-vela E não tem ex vontade Você filma O amor-vela O amor-vela Obrigado.